E aí, meus bruxos, como é que vocês estão? Vocês estão bem, mano? Eu sei que eu tô trajado como um youtuber-team, mas aqui, sem o óculos eu não enxergo nada. Tipo, tem muita iluminação aqui, fica horrível de olhar pra câmera, eu fico cego, então vou continuar de óculos. É o seguinte, vocês estavam me perguntando muito, muito sobre o meu setup, sobre as configurações do meu PC que eu uso pra editar, pra jogar, sobre os periféricos que eu tenho e tudo mais. E é isso que eu vim fazer aqui hoje. Hoje eu vim mostrar pra vocês o meu setup. Ou melhor, como eu montei um setup bem barato aqui pra poder gravar vídeo pra vocês, pra poder jogar também, pra poder trabalhar. Mas antes da gente continuar o vídeo, não esquece de me seguir lá no meu Instagram. Quem me segue lá no Instagram tá sempre por dentro do que eu faço aqui, recebe dicas, eu também converso bastante com o pessoal lá do Instagram, eu faço muita enquete lá, então não esquece de me seguir lá pra você não perder nada desse canal aqui. Esse vídeo vai ser editado de uma maneira um pouquinho diferente, vai ser tipo um daily vlog. Porque eu gravei algumas partes de como eu montei todo esse setup aqui, coloquei os quadros, enfim. Eu acho que vocês vão gostar. É o seguinte, eu tô aqui no meu quarto, vocês pediram muito pra mim fazer um vídeo sobre o meu setup. E bom, hoje eu tô reformando ele aqui, vocês estão vendo minhas coisinhas aqui, porque eu vou começar a aparecer nos vídeos e pá, talvez eu até já tenha aparecido. Mas hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o meu setup, falar um pouquinho sobre o meu PC. Meu PC até aqui é bem modesto, na verdade. Eu não tenho configurações, tipo, muito parrudas no meu PC, eu tenho até algumas coisas bem antigas. Por exemplo, o meu FX8370, que é um processador bem antiguinho, mas que tá muito bom pra mim. Assim, eu não preciso mais do que ele por enquanto. Minha placa de vídeo é uma FX560, de 4GB. E eu tenho 16GB de memória RAM. E além disso, eu tenho um tera e meio de armazenamento, sendo 500GB de SSD, mais 120GB de SSD pro sistema operacional, e o restante tudo em HD normal. Esse plantinho aqui, no bergamine, Mariana foi me ajudar. Ele não sabe o que é bergamine, né? É o mercado, gente. Oi? Foi nada, não. Fica quieto. Eu fui comprar essas plantinhas aqui, Mariana foi me devolver meus teclados. Mariana, por que você tá com dois teclados? Eu só me lembro de tu ter te emprestado um. Então, é o seguinte, eu não vou aparecer nesse vídeo, tá? Só eu? É, porque eu tô sem cortar o cabelo. O quê? Nada. Olha só isso, gente. Eu tô sem cortar o cabelo e tô com a barba não feita, então não apareço. Tá lindo. Eu sei, mas eu não quero aparecer. As plantinhas ficaram até que bonitas aqui, eu só dei uma errada porque eu não pesquisei sobre a planta. Aí, no caso, as plantas não podem ficar dentro de casa, né? Então eu tenho que deixar elas lá fora, tipo, pelo menos 3, 4 dias da semana pegando o sol. E o restante eu deixo aqui dentro. Então, não faz que nem eu não. Pesquisa, tá? Se você for colocar uma plantinha, eu coloco uma plantinha de plástico, também ajuda bastante. Sabe qual que é o nome disso? Luta. Não é, Mariana? Como diria o Eren, Tatakai. Eu não aguento mais. Eu tô muito cansado, gente. Que horas são? Eu não sei. Já perdi. A gente já tá em dezembro? Não sei. Nossa primeira conquista. Talvez esteja muito vento. Eu tô na frente do ventilador, mas... A nossa primeira conquista. Isso tá perfeito. Mesmo que tenha algumas sujeiras aqui, a gente vai limpar, mas... Maravilhoso. Ui, você é um caralho! Quem me acompanha lá pelo Instagram sabe que eu amo mangá, amo anime. Então, eu também coloquei uma prateleira aqui pra me colocar meus mangás, meus animes. Inclusive, tem um action figure do Dabi ali em cima. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas eu adoro aquele action figure e a Mariana também adora. Vou tentar incorporar ele no cenário aqui algum dia, mas... Por enquanto, não sei se vocês conseguem ver, não. Eu vou até pegar ele aqui atrás pra mostrar pra vocês. Calma aí. Aqui, ó, meu Dabi. Eu ganhei ele da nossa patrocinadora, Cag Store. O link tá aqui na descrição, se vocês quiserem acessar pra comprar alguma coisa. Pô, eu adoro esse action figure aqui. E, pelo que parece, a Cag Store vai mudar mais. Então, confere lá só pra dar uma forcinha pro canal. Uma forcinha pra eles também. Pra mostrar que tem bastante gente indo através do canal lá. Vai lá, por favor. Eu gastei R$70 nessa prateleira. E eu acho que foi muito em conta. Porque, tipo, eu paguei R$70 e vieram, sei lá, umas 10 prateleiras, tá ligado? Claro que nem todas são desse tamanho aqui, tá? Vamos lá, bom senso. Não vai ser R$70 uma parada desse tamanho, porque senão também o bagulho ia ser feito de papel. Mas vieram uns quadradinhos, assim, uns L's e tal. E eu acho que ficou bem barato, na verdade. Tipo, R$70 veio o quê? Umas 8 prateleiras. Então, foi bastante coisa. É o seguinte, eu já terminei de colocar as LEDs aqui. Eu coloquei minha lua, que é a minha lumináriazinha ali. Tem o suporte pra eu ficar vendo vocês durante as streams e tal. Que eu coloco meu celular aqui e fico vendo o que vocês estão comentando. Tem ali um hub USB. Meu... Nossa, essa moto tá só voando aqui. Enfim, tem meu teclado, meu mouse, meu headset. O controle do meu monitor, que inclusive é novo. Novo entre aspas, né? Eu já tinha ele aqui, mas eu só troquei. E esse daqui é meu Twitter. Me sigam lá, por favor. Esse aqui é meu Nintendo 3DS. É meu porta-treco. Meu ventilador, que eu ainda não coloquei ele no lugar. E por isso ele tá em cima de um banquinho. Meu microfone maravilhoso. Aqui é minha impressora, né? Com a minha câmera aqui em cima. Não tem muita coisa pra fazer aqui nela. Silver Net. É, Silver Net. Isso daqui. Adoro a Silver Net, tá? Provavelmente não tem mais lugar nenhum, porque é do bairro aqui. Mas é maravilhosa. Enfim, minhas coisinhas pra anotação. Então, aqui foi um lugar onde a gente tava trabalhando no último trechinho aí do vídeo. Vocês devem ter visto. Foi ontem. A Mariana tava colando uns negocinhos nele. E a TV, que era meu monitor antes, tá? Ela tá aqui nesse lugar aqui, que a gente ainda não preparou. Eu ia mostrar pra vocês mais pra lá, sim. Mas eu não vou não, porque... Cara, eu tô vendo coisa. Não, não, não. Tá tudo bagunçado. Não, mas não vou mostrar. Só tem que ver até essa parte aqui. A parte gamer. É. A parte gamer vocês veem. O resto eu escondo, tá? Mas o que falta fazer aqui ainda? Meu PC tá aqui embaixo. Tem um monte de fio. Eu ainda vou arrumar esses fios aqui. E vou passar uma LED aqui também, tá? Minha parede tá bem suja. Eu vou ter que pintar ela também. Mas enfim. E os LEDs eu paguei tipo 50 reais e coloquei atrás da maior parte das coisas que eu queria colocar. Tipo a prateleira que estão os meus videogames. E a prateleira do meu PC. Ao todo, então, se a gente for fazer as contas, eu gastei 320 reais. 200 das prateleiras pra fazer a bancada. 70 das prateleiras que eu comprei menorzinhas pra colocar action figure e mangá. E 50 reais pra mim poder colocar os LEDs. Então foi bem barato. Só 3 plantinhas e 3 vasinhos. A gente vai colocar... É só tirar e colocar, não é? Mas tem que ter cuidado. Passa até um vento do caralho. Tá bom. A gente vai tentar fazer isso aqui. E a gente vai gravando se a gente tiver algum problema. Se a gente for colocar os vasos também, eu devo ter gasto ali por volta de uns 400 reais. Porque os vasos foram um pouquinho caros. Eu gastei tipo 70 reais neles. Então, encareceu um pouquinho. Sobre os periféricos que eu uso, tá? Eu vou falar um pouquinho deles também. Eu uso um Red Dragon H510 ZEUS Sakura Edition. E ele tem o nome muito grande e é bonito pra caralho. Ele é um headset muito espetacular. Tipo, eu fico até impressionado. As almofadas dele são muito, mas muito confortáveis. Tipo, ele pode parecer sem fio, mas na verdade ele tem fio sim, tá? É que todos os periféricos dele também são removíveis. Tipo, o microfone e o fio. Que a gente pode escolher entre um USB ou um P2, tá? Então, ele é muito bom e muito prático. É, mas uma das coisas que a Keg me deu... Então, por favor, vão lá no site deles. Comprem alguma coisa. Então, dê um alô lá no Instagram deles que já me ajuda bastante. O H510, que é esse meu headset, custa por volta dos 600 reais. Mas além dele, eu também tenho um kit da OX pra mouse e teclado. Que eu não lembro o modelo agora, mas depois eu posso colocar aqui na descrição pra vocês. Mas é um teclado e um mouse maravilhosos, tá? Ele tá aqui, vocês podem ver. Eles são incríveis. Na verdade, não sei se vocês conseguem ver, porque pode estar desfocado, né? Enfim. Eu comprei uma câmera, mas é claro que eu não vou colocar ela no orçamento. Porque foi mais algo de gosto meu, tá? Eu podia muito bem usar um celular pra isso, mas eu preferi usar a câmera mesmo. Até porque eu faço alguns outros trabalhos por fora e a câmera seria bem melhor pra mim. Então, eu não vou colocar a câmera porque ela não é necessária. O que eu comprei mesmo foram duas barras de LED. Que eu vou até pegar uma aqui, peraí. Aí. O que eu comprei mesmo foram duas barrinhas de LED. Igual essa daqui, tá? Essa daqui é azul. Eu tô utilizando a rosa aqui atrás. Eu comprei também dois ring lights. Um de cada lado. O que tá fazendo a luz azul e o que tá fazendo a luz amarela. E além disso, eu comprei também alguns tripés. Ou todas essas coisas que eu comprei mais pra poder me ajudar na hora da gravação. Custaram por volta dos 300 reais, tá? Se a gente incluir esse microfonezinho aqui, custou 500 reais. Mas o microfone também não é necessário por enquanto. Você pode comprar um microfone de lapela, por exemplo. Eu comprei esse mais pelo braço articulado. Mas sem o braço articulado, ele também fica bem barato. Ele fica ali por volta dos 100 reais. Então, vocês conseguem gastar 400 reais nesse kit aqui. De iluminação, tripé e microfone. Então, ao todo, se a gente for fazer as contas, eu gastei cerca de uns 800, 700 reais. Fora o frete, tá? Porque o frete é bem variável. Depende de onde você mora, dependendo da sua região, enfim. Aqui eu moro em São Paulo, então geralmente é mais barato. A gente terminou de colocar. Aqui tá o Superman, Batman, Deadpool, Pantera Negra, Homem de Ferro, Capitão América. A Mariana se matou pra poder conseguir tirar a fita dupla face. Mas deu tudo certo. Tá tudo perfeito. E agora falta uma coisa muito legal que eu tava esperando, que vai ficar bem aqui, ó. A caixa maior que tem aqui. E a gente vai abrir agora. Já terminamos. Colocamos ali o quadro. Mariana está muito feliz. Mas o quadro ficou até que legal. Ela tá com essa cara aqui, porque eu falei que a gente vai ter que repintar ali, ó. Tá vendo aquele buraco ali? Foi por causa de uma... Não, não foi burrice. Tá escrito no anúncio. Tava falando no anúncio. Que dupla face dava pra colar aquele quadro. Mas não dá, não. Vou reclamar depois, hein. Vendedor que me vendeu esse quadro. Eu preciso finalizar esse vídeo, porque a bateria da câmera já tá acabando. Mas enfim. Eu não gastei muito nessas coisas que eu comprei. Não gastei muito montando esse estúdio. Se você parar pra pensar, eu nem gastei tanto nas coisas principais aqui, tá? Eu gastei mais comprando os ring lights, os tripés, as barras de LED. Porque isso eu precisava pra gravar os meus vídeos. Mas as coisas que eu comprei, e que eu queria comprar mesmo pra colocar aqui no meu cenário, no meu setup, no meu ambiente de trabalho, custaram por volta dos 350 a 400 reais. Então foi muito barato. Se vocês planejarem bem o ambiente que vocês querem trabalhar ou jogar, vocês conseguem fazer uma coisa bem legal. Eu vou até colocar um puff aqui pra ficar melhor pra me jogar na hora que eu for jogar e tal. E isso é uma experiência muito legal pra vocês aprenderem a moldar, tipo, o ambientezinho de vocês, tá ligado? É muito gratificante você ter um espaço pra você e você poder montar ele todo, assim, da forma que você quer. É muito foda. E eu agradeço muito mesmo a vocês, tá? Eu espero que esse vídeo seja um marco aqui no canal. Eu quero começar a investir mais no canal. Quero começar a produzir mais vídeos pra vocês. Ajudar vocês de alguma forma. Se vocês riem, não sei. Eu quero, de alguma forma, estar presente aí junto com vocês. Com pessoas que me ajudaram tanto. Você que é novo no canal e não sabe, eu tô no YouTube há mais de 5 anos. Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, o meu trabalho, todo esse ambiente que vocês estão vendo aqui foi comparado com dinheiro de coisas que eu aprendi. Produzindo conteúdo pra vocês, tá ligado? Tipo, editando vídeo, editando coisas no Photoshop, fazendo páginas. Tudo o que eu sei hoje é graças a vocês e o YouTube. Muito obrigado a todos vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir lá nas minhas redes sociais. No Twitter, no Instagram. Pra gente bater um papo e vocês tirarem algumas dúvidas sobre hardware, como muita gente faz. Ou só conversar mesmo. Às vezes conversar é bom, né? Enfim, eu vou ficando por aqui. Até mais, meus bruxos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.